Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, aqui é o professor Gabriel. Espero que vocês tenham lido os exercícios do capítulo 4 e tenham lido o capítulo e feito os exercícios. Nós iremos ver agora a correção dos exercícios em iluminismo e a independência dos Estados Unidos, 1776-1783. Uma pequena observação, as respostas estão escritas com a cor azul. Primeiro, alguns princípios do iluminismo opunham-se à sociedade do Antigo Regime. Explique as contradições entre as ideias iluministas e a sociedade europeia do século XVIII. Resposta, a sociedade do Antigo Regime era estamental. Estamental significa o que, pessoal? Em Estados. Tinha três Estados. Os nobres, o clero e a população. E a posição social das pessoas era determinada pela sua origem. Os iluministas eram contrários aos privilégios da nobreza e defendiam que a riqueza deveria ser em decorrência ao trabalho, e não dos privilégios. Sintetize o que foi o liberalismo econômico. Resposta, os teóricos liberais defendiam o fim da intervenção do Estado na economia e a doutrina liberal é a base dos Estados modernos atuais. Terceira, era comum entre os filósofos iluministas recorrer à ideia de liberdade para elaborar suas teorias. Eles pregavam a liberdade em relação a quê? Responda referindo-se à liberdade nas esferas individual e social. Resposta, no plano individual, os iluministas referem-se ao direito que cada pessoa deve ter de expressar seu pensamento, sua religião e suas posições políticas. No plano social, o poder torna-se livre do direito divino, que legitimava o poder dos reis e passa a originar-se do contrato social entre os cidadãos. Só lembra John Locke e Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Leia o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos para responder às questões. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inanienáveis, que dentro deles estão a vida. A liberdade é a busca da felicidade, que a fim de assegurar esses seus direitos, os governos são instituídos entre os homens. A. Quais são os direitos inanienáveis do homem segundo esse documento? A vida, a liberdade e a busca da felicidade. Esse é um trecho da Declaração dos Estados Unidos de Independência. Quem é responsável por assegurar esses direitos? Resposta, o governo é responsável por assegurar esses direitos. Quinta. Leia o texto seguinte sobre a atuação dos escravizados após a independência dos Estados Unidos e responda às questões. Para os negros, a independência foi um ato em si nada representou, nem a Inglaterra que dependia do trabalho escravo em áreas como a Jamaica, nem aos colonos. Os sulinos, em particular, interessavam que a guerra de independência se transformasse numa guerra social entre escravos e latifúndios, que de fato não ocorreu. Tanto o aumento da produção de algodão quanto o de tabaco fizeram crescer a demanda por mão de obra, consequentemente por escravos negros nessa região da Geórgia e Carolina do Sul. Nesse momento, a Virgínia, além do tabaco, passou a fornecer um novo produto para o sul, escravos vindo da África. A. Que independência dos Estados Unidos representou para os escravizados africanos? Por quê? Resposta. A independência dos Estados Unidos não transformou as condições dos africanos escravizados, além de permanecer a plantação de algodão e de tabaco do sul do país. Ou seja, para o escravo não mudou nada. Livre eram só os brancos. Os negros, na época, não eram. B. Qual foi o impacto social gerado pela produção de algodão e tabaco nos Estados Unidos? Resposta. Mesmo após a proclamação da independência, o trabalho escravo continuou sendo fundamental em alguns setores da economia dos Estados Unidos, sobretudo nas monoculturas de algodão e de tabaco do sul do país. À medida que a expansão comercial desses produtos aumentava, a necessidade de escravos crescia. Ou seja, pessoal, a escravidão, ao invés de diminuir, foi fazer ocorrer o que aumentou. Só ia acabar quase 100 anos depois, na guerra de secessão, quando Lincoln aboliu a escravidão. C. Após a independência, estabeleceu-se forte debate entre as ex-colônias da América do Norte. Os novos Estados deveriam ser autônomos ou deveria haver um poder centralizado e forte acima deles? O texto a seguir trata do assunto. A instituição de governo central encontrava fortes resistências, uma vez que ia contra aquilo que os colônias lutaram nas guerras de emancipação. Se os norte-americanos não queriam governo central, a pulverização dos poderes locais nos expõe uma situação arriscada, frente ao Império Inglês ao Norte, no Canadá, ao Império Espanhol ao Sul, vice-reinado da Nova Espanha, que se estendia da América Central até a Califórnia. Em 1787 foi promovida uma convenção, na qual os delegados de três estados, de forma convidados à capital do país, saíram com a convenção com a proposta de uma república central forte, regida por uma constituição. Então, por que havia, letra A, por que havia resistência à adoção de um governo centralizado nos Estados Unidos? Resposta. Um governo central forte divulguiria a autonomia dos poderes locais e reivindicação que fez parte das lutas pela independência das três colônias. B. A fragmentação do país expunha-se a quais riscos? Resposta. A fragmentação do país expunha-se ao Norte, ameaça do controle do Império Inglês, no Canadá, e ao Sul, no Império Espanhol, vice-reinado da Nova Espanha, que se estendia do que é hoje a América Central até a Califórnia. C. A Constituição proposta em 1887 estabeleceu qual forma de governo, como pode ser caracterizado? Resposta. A forma de governo estabelecida pela Constituição de 1787 foi uma república central, forte, que se caracterizada pelo poder representativo definido por meio do voto dos cidadãos. A gente observa isso. Eles são bem explícitos, os três poderes, a presidência, o Congresso, que tem o Senado e a Câmara dos Deputados, e o Judiciário. Lá os poderes são bem estabelecidos. O governo central cuida do comércio, da defesa e de algumas leis. Mas, em geral, cada estado tem sua autonomia, inclusive para delimitar a pena de morte ou não. Eles são um exemplo de um federalismo que deu certo, federalismo forte, que manteve a união e o seu lado de liberdade. E qualquer coisa basta entrar em contato. Um abração, pessoal.